Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais. As disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá, acadêmicos da Universidade Franciscana! Você já imaginou desenvolver soluções tecnológicas inspiradas na natureza? Sou o professor Gabriel Barbieri e na disciplina de Bionica e Tecnologias 3D você terá a oportunidade de explorar processos criativos para o desenvolvimento de projetos. A Bionica, que se inspira na natureza, desempenha um papel fundamental na criação de soluções inteligentes e sustentáveis, como, por exemplo, texturas, o próprio velcro, o solado da maioria dos calçados, órteses e próteses, entre outros elementos que podem ser extraídos da natureza e aplicados diretamente no nosso cotidiano. Além disso, as tecnologias 3D são ferramentas essenciais que oferecem suporte ao desenvolvimento dessas ideias. Durante a disciplina, vamos estudar os conceitos da Bionica e analisar como a natureza resolve problemas complexos. Ao utilizar as tecnologias como o escaneamento 3D, vamos aprender na prática como digitalizar geometrias complexas inspiradas na natureza, organizar um modelo 3D em software e por meio da fabricação digital, como o corte a laser e a impressão 3D, poderemos transformar esses conceitos em novos projetos. Inscreva-se nessa jornada e venha explorar o potencial criativo da natureza e das tecnologias 3D. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho